Beleza, olha que dia lindo, sol bonito hein, são 10 e 20 da manhã, hoje dia 7 de janeiro 2015, ontem foi dia de reis né, dia de desmontar os pinheirinhos, a 28 graus, dia bem bonitão tamo aqui na rodovia Carvalho Pinto, Carvalho Pinto, falei errado E chegando aqui já próximo ao QTH do descarrego aí, Taubaté, mandar um salve aí pro Israel, pra Tânia Rampinha Oi Israel, ô Tânia, tô aí perto aí de Caçapava aí, só que não vai dar aí pra nós tomar um café hoje não, viu Tá meio corridinha aí, eu acho que depois, não sei não, acho que vou pra Guaratinguetá ou Lorena Não sei com que vai ser meu destino depois não, porque, que veio descarregar ainda essa carga aí Já já nós estamos ali, daqui a pouco eu vou fazer um lanchinho, até mesmo tomei café, tomei um cafézinho preto Ontem a mulher, a guriazinha lá da recepção lá, perguntou, mas por que que tudo que caminhoneiro é gordinho e é gordo Falei, é porque a gente fica comendo, não fica cuidando da vida dos outros Aí eu falei, ai desculpa, falei, não, to brincando também né, falei bem brincando, sabe aquele KKK, brincadeirinho, mas dando uma empurrada O que que é isso que é caminhoneiro, é gordinho e é gordo, é porque a gente fica comendo, não fica cuidando da vida dos outros Então galera, estamos, estamos próximos aí, galera, vou explicar esse negócio da cama pra vocês O meu celular, ele é um celular Samsung Galaxy S5, logo que lançou eu já peguei, paguei R$2.500,00 nele Ainda tá dentro dessa faixa de preço aí, e já sabe porque o meu apelido aqui é reação celular né Só invisto nisso aí, num gás com jogo, num gás com baralho, num gás com time, com roda de carro, com som de carro O meu vício é o aparelho celular, esse aparelho, o Galaxy S5 e o Galaxy S4 da linha Samsung Ele possui a câmera dianteira e a câmera traseira Esses dois modelos aparelho, ele filma com as duas câmeras ao mesmo tempo Correto? Também tira foto, do jeito que vocês estão vendo aí, ele também tira foto aparecendo quem tá com a câmera na mão Então dá a impressão que essa câmera, esse quadradinho pequeno que vocês estão vendo, ele tá invertido Ele tá invertido porque ele tá me filmando de frente Eu não tô dirigindo na direita que nem o pessoal fala É porque é como se você pegasse a tela do PC, virasse assim e olhasse por trás, entendeu? Aí aquela câmera, essa aqui que vocês estão vendo, a pequena, é a câmera da frente do aparelho celular Então ela tá me filmando de frente, entendeu? Não é uma câmera que tá atrás de mim, nada Ela filma eu de frente E a outra câmera, ela tá filmando a parte da frente Eu posso inverter, ó Ó, agora vocês vão ver eu aqui e a câmerazinha pequena lá, certo? Então, ela é uma câmera invertida Não tem espelho, eu não tô filmando um espelho que nem o Francisco Correia, né? Falou, ele falou que eu fico segurando um espelho na mão, assim, deu a entender Que ele falou que eu fico segurando um espelho na mão e fico soltando a mão do volante Fico com o celular ali, não, não O aparelho, ele fica fixo no para-brisa com uma tirinha de fita dupla face, como vocês viram ali, né? E não me atrapalha em nada, ó Às vezes mão livre, não tô segurando espelho, tô segurando nada E eu tô olhando pra frente, porque ele fica abaixo do nível da pista Então eu não preciso tá olhando pro aparelho Eu simplesmente tô falando, entendeu? Eu tô olhando, ó Olha o espelho, olha o normal, não tem nada Pra mim o aparelho nem tá ali, nem tô olhando É como se eu estivesse olhando lá pra estrada e falando pro para-brisa Então, pra mim, não interfere em nada É como se eu estivesse conversando com alguém aqui do meu lado, tal Porque ele não me atrapalha, o aparelho, ele é pequenininho, né? 7, 8 centímetros Ele fica disposto colado no para-brisa ali com uma fita dupla face Eu coloco ele ali, aciono a câmera E ele fica me filmando Ele fica abaixo ali do nível, não me atrapalha É como se fosse o tag ali Pra... Com pedágio, entendeu? Ele fica filmando frente e inverso Então essa câmera ali é a câmera que tá a tela do celular virada pra mim E a outra que tá filmando a pista é a câmera traseira do aparelho Daí dá essa impressão que tá invertida É como se fosse uma câmera invertida Você teria que virar a tela do computador e olhar de trás Pra você ter uma noção de como que é a filmagem E ela fica disposta ali no para-brisa Como se fosse um adesivo E... Somente isso Não altera em nada Não me tira atenção Não preciso estar olhando pro aparelho Ele tem comando de voz Quando eu falo grava, ele grava Quando eu falo pausa, ele pausa Quando ele tá com uma câmera, né? Caso duas eu tenho que ir fazer com a mão Então Eu só fazer aqui, ó Desligo ele, pronto Sem problema Então só pra justificar aí Quem acha que Fazendo um monte de mira bolante aí Pra atrapalhar Vou mandar aí um salve lá pra Silvana Vendramin Ô Silvana Eu já mandei, já fiz vídeo pra você Até pra tua menina, pra Rafa, né? Você ficou ali Me putucando ali Que eu falei Depois E eu não tenho tempo, galera Pra ficar o tempo todo São nove mil pessoas Praticamente na comunidade Não dá pra ficar mandando salve pra todo mundo toda hora Ai, esqueceu de mim Ai, eu não lembro, gente Pelo amor de Deus Eu tenho uma cabeça fraquíssima pra lembrar o nome Às vezes eu esqueço até o meu Então, é Não dá pra ficar lembrando Como é que vocês querem que eu lembre nove mil nomes na cabeça Que vai lá Ah, o Leandro Rocha Xarope, a propósito Fica o tempo inteiro aí A sarninha do Diego O Diego lá O Dolenga Aquilo é uma sarna, rapaz Fica o tempo inteiro sarninhando Então não dá pra ficar Eu não vou ficar mandando abraço pra vocês Sarninha que fica o dia inteiro mesmo Me suprinando A hora que dá tempo Faço uma lifinha Mando e tal Então só mostrando aí pra vocês Deixa eu ver se tá acabando o tempo ali Que não interfere em nada pra mim Ele fica ali no para-brilho Se não eu coloco lá atrás Tá vendo? Quando eu filmo o que pega aqui Eu coloco ele lá Que é uma capinha também Que tá adesivada lá Num quadradinho Em vidro com silicone Coloca o aparelho lá E vai embora E com certeza pessoal Eu trabalho dentro de segurança Tranquilo Eu procuro sempre fazer O vídeo Conversar onde tá aqui Aí ó Tranquilão Tem pouco movimento E quando tá muito crítico O trânsito ali Eu largo mão Deixo lá de lado E apesar de não ter filho em nada Como se tivesse uma câmera Normal No carro E pronto Valeu galera Uma boa unha aqui Isso Quarta Quarta né O cara caiu os colchões Do cara ali ó Amarrou direito a carga ali ó Pua o colchão pra tutelar Isso aí também é interessante galera Sempre verificar a amarração da carga Pra evitar esse tipo de coisa Esse dia o cara voou Tava em cima Se trás do cara Voou um monte de cadeira De plástico Da minha primeira Amamou tudo rapaz A gente tinha até estragado A frente do caminhão Mas só deu uns triscadinhos na placa Valeu galera Um abraço pra vocês Vamos Fechar o vídeo aí E deixar um Um salve aí pra galera aí Tudo de bom Beleza O dia tá bonito Hoje Eu tô bonito Tá tudo bacana Tá tudo certo Só tô Tomar um cafezinho daqui a pouco aí Que gordo já viu né Gordo tá o tempo inteiro comendo alguma coisa Pode notar Onde você vê um gordo Uma criança gordo Sempre tá com um salgadinho Com um refrigerante Com uma balinha Com uma casquinha na mão Tá o tempo dele sempre Mastigando alguma coisa Depois fala Nossa Eu não emagrece Claro Eu só como demais Valeu galera Um abraço